Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre racismo, gordofobia com essa mulher sensacional, preta rara, meus amores! Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é uma hora que vocês estiverem vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem, e você, como é que você está, preta? Bem. Você está bem? Bem bonita. Bem maravilhosa. Do lado. Gente, eu estou aqui do lado dessa mulher maravilhosa, preta rara, que é historiadora, que é rapper, entendeu? Que tem um monte de projeto incrível, né, preta? E a gente vai falar sobre racismo, né? Porque eu não posso falar sobre isso. E eu acho que a primeira coisa que você podia já falar é por que eu não posso falar sobre isso? Então, tem algo chamado que se fala, né? Que é lugar de fala, que é até o livro da Djamila Ribeiro e tal. É assim, gente, a questão do racismo, na real, qualquer pessoa pode falar sobre o assunto. Só que ter propriedade de causa realmente é quem sofre na pele. E aí é algo que eu falo que o racismo não é o problema das pretas e dos pretos, entendeu? O racismo é o problema de quem não é preto e de quem não é preta. Essa questão. E aí o que a gente fica nervoso e nervosa e questiona é que quando a gente fala que o nosso amigo que gosta da gente, as pessoas pensam também que a questão do racismo é algo longe, né? Mas não, aquele amigo que é próximo da gente faz uma piadinha, né? Faz o comentário e você fala que ele é racista, e aí ele fala, não, eu não sou racista. Aí que é o problema, entendeu? Porque quem tá sofrendo na pele e tá falando que é, é. E não basta também, né? Tem muita gente que fala assim, que a gente fala isso na gordofobia também. Não basta você ser contra a gordofobia, você tem que ser anti-gordofóbico mesmo. Então não bate você não ser racista, você tem que ser anti-racismo, né? Com certeza. O que nós, pretas e pretas, a gente reivindica é reparações históricas, né? Nós ainda vivemos, eu costumo dizer que nós vivemos ainda no dia 14 de maio de 1888. Ou seja, 13 de maio de 1888 aconteceu a falsa abolição. Onde os escravizados foram libertos, mas sem direito à moradia, sem direito à alimentação, sem direito... Por isso que é falsa. E por isso que é falsa. E aí, por que eu falo do dia 14 de maio? Porque o 14 de maio foi um dia meio que de esperança, né? Eles achavam que ia mudar as coisas, mas não mudou. E a gente ainda consegue viver e vivenciar isso ainda, nessa estrutura racista do Brasil, né? Trazendo vários dados, né? Por exemplo, na questão do trabalho doméstico, 78,8% das trabalhadoras domésticas são mulheres pretas. Ah, mas é um trabalho como qualquer outro, sim. Só que eu não conheço ninguém que deseja pra sua filha, pro seu filho ser doméstica. Então, apenas 3% da população preta está inserida dentro das universidades. Isso que eu falo, inserida dentro da sala de aula estudando. Porque quando você chega na universidade também, você vê que tem corpos pretos e pretas. Aonde? Na área da limpeza, na área da segurança. No elevador. Sim. Então, o que a gente reivindica é isso, uma reparação histórica. Muita gente, até hoje, é repetido nos colégios. Que a Princesa Isabel libertou os escravos e agora as pessoas negras estão livres, né? Sempre que eu vejo o texto que fala sobre isso, eu ficava confusa. Agora eu entendi o que você falou, eu não sabia. O movimento negro não venera a Princesa Isabel. Não, e tá na minha música. Isabel Cristina Leopoldina. Augusta Micaela Gabriela Gonzale de Bragança. Que se fez de boazinha aquela cretina, assinou a abolição sem nos dar esperança. Então, foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, assim, gente, ela não fez um favor nenhum, entendeu? Foi uma pressão econômica. Queriam deixar de consumir os produtos no Brasil. Porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Muita gente acha normal chamar outra pessoa de macaca. Você vê uma pessoa negra na rua, acha que vai ser assaltante. Isso é normal, isso tá enraizado na nossa cabeça. Quando você fala, né, da questão das pessoas chamarem de macaco. Lógico, é mega horrível. Mas hoje em dia, também, o que o movimento negro sempre fala... O que é isso, gente? O movimento negro são os pretos que se movimentam. Não tô falando de uma instituição X e... É, porque acho que tem um chefe, né? É, porque as pessoas falam, ah, mas quem é o movimento negro? Pra mim, eu criei isso. O movimento negro são as pessoas pretas e pretas que se movimentam. E aí tem algo também chamado de racismo estrutural. Então, a gente já passou do tempo de que o racismo é só a pessoa que não é negra e chama o outro de macaco. O racismo estrutural vai muito além. Que é essa questão de a falta de acesso pra população preta. Pra poder conseguir ascender socialmente, ascender economicamente. Então, é essas estruturas que a gente fala hoje em dia. Porque a sociedade, enquanto governo, também colabora com esse racismo estrutural. Falta representatividade. E aí é muito política, tudo isso. Porque, ó, quando chamam a população preta de minoria... Gente, não é minoria. Nós somos 54% da população. É que nem os gordos. Mas aí, quando a gente fala de minoria, a gente tá fazendo um recorte político, né? Porque não tem. Quantas pessoas de representatividade política do movimento negro você tem? É, são quantas pessoas que conseguem ter acesso, né? No caso de gordofobia, nem existe. É uma coisa que a gente sempre relaciona, apesar de ser completamente diferente, mas de tentar pegar, porque ainda é o muito marginalizado, o movimento negro. Mas o movimento anti-gordofobia também. E, aliás, é isso que eu queria perguntar pra você. Se o fato de você ser gorda ajuda a você ser mais oprimida. Ou se você é mais oprimida por também ser uma mulher gorda. Porque tem um recorte também de gênero. Sim. E o recorte de corpo, né? Que é um novo recorte que a gente tá trazendo. Porque muda. Muda. Muda bastante. Não, muda bastante. Você acha que isso tem um peso a mais e, tipo, te faz militar mais ainda? Sim, sim. Tem uma grande pesquisadora, mulher trans, que é a Erika Hilton. Ela fala de uma questão que é a Olimpíada das Opressões, né? O que seria isso? As pessoas falando, ah, mas eu sou isso e isso. Ah, não, mas eu sou isso, isso e isso e aquilo. Então, realmente, vai aumentando, né? Então, se você é uma mulher trans, negra, gorda, e aí vai aumentando as questões. Então, no meu caso, a própria estrutura dessa sociedade construída aí, é que a mulher negra, ela tem que ter a cintura fina e o quadril largo. O padrão de beleza é diferente da branca pra a negra? Sim, sim, sim. É o padrão... Porque a branca é você ser um pouco mais magra, né? Agora que tá um pouco mais voluptuosa, assim. Sim, sim. Mas a negra sempre foi o bundão e o peitão. É, o peitão, o bundão e a cinturinha fina, né? A globeleza é um pouco mais encorpada. Sim, sim. E aí, eu lembro que em alguns lugares, até em questão de moda, né? Desse mercado de moda. Aí, eu olhava, ah, nossa, você rosto é tão bonito. Se você fosse mais magra e tivesse a cinturinha, você seria perfeita pra esse tipo de trabalho, né? Então, rola muito disso. Mas, voltando um pouquinho, eu acho que em qualquer luta, a gente tem que parar um tempo e refletir e ver como que era antes, né? Então, mudou, sim. E essa mudança não é de agora. Então, desde a época dos escravizados com Dandara, com Zubi dos Palmares, que começou toda essa revolução, houve uma grande mudança graças às políticas públicas. É estatística, tá aí. Graças às políticas públicas, a população preta conseguiu ascender em alguns lugares, né? Então, por isso que foi mega importante essa discussão das cotas. Cotas, gente, é um mal necessário. Então, você não é contra cotas? Não, não, eu sou a favor. Só que, é assim, é um mal necessário. Por quê? Em um país onde mais da maioria é afrodescendente, 54% da população é afrodescendente, e apenas 3% está dentro da universidade, o que é isso? E aí, a gente tem que tomar cuidado também com a questão da história única, né? O perigo da história única. Quando contaram a minha história na mídia... Ex-empregada doméstica, mas conseguiu ingressar na universidade. Ou então, aquele filho de pedreiro com empregada doméstica é primeiro lugar na faculdade de Harvard. É totalmente meritocracia, né? Aham, como se as oportunidades fossem iguais, assim. Infelizmente, não são um exemplo básico. Tá eu e a Alexandra de mão dada, assim, ó, e alguém fala assim, agora vocês vão correr, só que aí ela corre e alguém me segura. Quem chega primeiro? É um bom exemplo pra gente entender como é que eu, por exemplo, tenho muito privilégio em relação a você, e que eu não tenho problema nenhum de eu ter esses privilégios, só que eu tenho que ter noção desses privilégios. E eu tenho que ter noção que eu não fui criada com... Eu não sou negra, eu não sei o que é ser uma pessoa negra, então eu tenho que ter noção antes de falar, antes de viver, antes de agir. A gente tem que saber que a gente tem que ter conhecimento de outras vivências. Sim, e praticar, de fato, a tão sonhada igualdade racial. Então, por exemplo, a partir do momento que você tá cedendo esse espaço pra eu poder falar sobre essas questões, já é uma prática de igualdade racial. Ah, então, era isso que eu ia perguntar. A quantidade de pessoas que você acessa, a quantidade de pessoas que acessa o seu conteúdo, então é isso. Qual é o ponto de vista da sororidade negra pra sororidade com as pessoas brancas? Você que vive os dois lados. Êêêê! Polêmico! É polêmico isso, mas é porque é real. A gente tava falando disso até antes de gravar o vídeo. Assim, ó, a sororidade pra mim é a questão da empatia. Então, por exemplo, eu limei, eu cortei da minha vida pessoas que, até certo ponto, eu achava que fazia bem pra mim, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Isso muda tudo, né? Então, por exemplo, amigas que vestem número 38 e aí tá do meu lado se arrumando. Nossa, olha como eu tô gorda! Olha essa pochete, olha o meu braço, que ridículo! Sim, eu tenho um vídeo sobre isso, porque não dá, né? Aí eu, oi? E da mesma forma de amigas que têm o cabelo mega liso e falarem Nossa, meu amor, o cabelo, nossa, tá crispão, nossa, tá duro, tá... Entendeu? Então, assim, sororidade com as mulheres pretas sempre teve. Porque desde lá da senzala, desde quando a menina quer ir pro baile, quer estudar, e aí outra mana vai, pega a criança, o filho e fica... Enfim, isso sempre teve. Com as mulheres brancas, há uma questão de... Competição. Competição e uma questão que o racismo tá aí, né? Então tem essa questão de achar que as mulheres negras são inferiores. Tenho várias amigas, várias colegas, várias parceiras, mulheres brancas, mas são mulheres que estão dispostas a desconstruir, saca? No qual eu sou... Tem que estar disposta. Entendeu? Eu sou mega sincera, eu também, em todos os processos de desconstrução, mas quando eu falo, olha, não foi legal isso, não foi legal aquilo. Se você perde o seu tempo e a sua energia pra chegar pra aquela pessoa e falar, cara, então, não foi legal, não sei o quê, escuta. Porque, assim, hoje em dia o que eu faço, eu tô falando de gordofobia, quando vem alguém assim, tipo essa amiga magra, ou essa coisa que vem só falar do corpo, e eu vou lá apontar e a pessoa não quer saber, eu não ligo mais, sabe? Porque a gente vai ficar dando muito ponta de faca. E aí a gente tira lima da nossa vida, né? Sim, sim, é isso. Existe o tipo, o feminismo negro e o feminismo branco. E, basicamente, o que tá famoso é o feminismo branco. Não se fala muito de feminismo negro. Feminismo interseccional não fala. Não fala sendo que é o pioneiro, né? Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas enquanto as manas lá, que eu considero manas também, mas enquanto as manas estavam lá queimando sushiã, reivindicando, eram as mulheres pretas que estavam na casa delas, limpando, tomando conta dos cílios. Porque essas mulheres brancas que reivindicavam aí no passado... Era supernitista. No passado não tão distante, era mega elitista. Entendeu? Então tinham pessoas trabalhando pra elas e essas pessoas eram da minha cor. Eram mulheres pretas. Nós já fazíamos essa luta desde sempre, assim, saca? De sobrevivência mesmo e essa questão da sonoridade. Sonoridade antes de saber o significado dessa palavra. Que eu vejo a vida da minha mãe, vejo a vivência da minha mãe. Antes de eu saber o que era feminismo, hoje em dia, sabendo, eu falo, nossa, meu, minha mãe já era feminista. Minha avó também já era. Exatamente. A partir do momento, olha, as pessoas não falam da forma que você tem que ser, você não é assim, você não dá seu somente pra casar, saca? Algumas coisinhas, assim, que o feminismo fala muito, minha mãe já vivenciava isso sem saber o nome, né? Qual é a maior dica que você dá pra quem é branco e se considera feminista? Bom, a dica é você estar num país onde nós somos a maioria, certo? Então tem que entender o que é feminismo interseccional e entender também que existem várias nuances do feminismo, né? Tem várias especificidades. E respeitar cada uma e o seu lugar realmente é o lugar de fala, saca? Que é uma frase que tá ecoando muito nesse tempo, mas é isso. Eu não tenho como falar enquanto uma mulher preta trans. Mas a minha amiga Erika Malunguinho tem, a Erika Hilton também tem. E, gente, tem tanta gente, sabe? A Rosa do Barraco também tem, sabe? Tô cansada de ver campanha que tem uma negra. E agora que tá na moda, né? Uma gorda. Sim. Sabe? Uma pessoa diferente. Todo mundo igual e aquela diferente pra preencher. Sim, o perigo da história é a única. Mas é aquilo que você falou, até isso não deixa de ser uma cota. Então é uma cota que, querendo ou não, é o mal necessário pra gente aparecer, pra gente representar alguma galera, né? Eu saí na Avon e a galera falou, caraca, a primeira vez que eu me senti representada e era você. Querendo ou não, é foda. É muito foda isso. A gente fala, mas marcas como a Avon, tem gente na agência que é trans, que é gay, que é gordo, que é negro, entendeu? Que é diferente. Não tô fazendo isso só pra anotecer a Avon, não, tá? Tô falando da agência lá, da Mutato, que é muito maneiro. Outra pergunta que fizeram pra você lá na minha foto do Instagram. Existe racismo reverso? Ai, eu canto minha música também. Racismo reverso? Só se eu te virar do avesso, racista. Não existe, gente. Existe unicórnio pra algumas pessoas? Existe. Mas o racismo é estrutura de poder. A população preta nunca esteve na estrutura do poder, do capitalismo, do capital, de quem pode, entendeu? Então não existe racismo reverso. Não existe. Assim como não existe a heterofobia, assim como não existe magrofobia... Nossa, heterofobia... Tá, queridos? Dá até dor de ouvir. Não existe preconceito contra hétero, contra magro, contra padrão, contra branco. Se você individualmente sofre porque te chamaram de palmito, é um problema seu individual, não é um problema social. Entenda isso de uma vez por todas, que as pessoas não entendem isso. É, as pessoas têm mania de tipo, isso daí é ego, né? É ego. Ai, olha só, você tá falando comigo... Não, mas comigo aconteceu isso, gata. Tá falando que não existe magrofobia, mas eu fui chamada de Olivia Palito no colégio. Na vida, eu fico, olha, eu sinto sua dor, mas isso não é um problema social. É, você consegue achar roupa. É, você consegue rentrar as coisas, entendeu? Você não sofre com a sensibilidade, enfim, gente. Consegue entrar na cadeirinha do shopping, porque eu, com esses peitos, com o meu corpo, aquelas cadeiras de shopping que é grudada, a cadeira com a mesa, é horrível, cara. Aí você tem que sentar onde? Sentar num espaço que é destinado pra cadeirante? Tipo, você fica se sentindo mega mal, sabe? Gente, é muito ruim. E aí falar de magrofobia, gente. Pelo amor de Deus, né? Racismo reverso. Pelo amor de Deus, não fala isso. Então só uma última pergunta, que eu tô te abusando aqui, Jatma. Vocês vão querer, porque eu vou ficar perguntando pra sempre. Falam que eu sou negra. E aí falaram, você tem que estudar o colorismo, porque você, pela cor da sua boca e pelos seus traços, você é negra. O que é o colorismo? Bom, gente, colorismo existe em várias paletas de cores da população preta, né? E aí o colorismo é algo que dá assunto até pra um outro vídeo também. É, porque é muito louco, né? É, muito louco. Mas assim, aqui no Brasil tem essa questão do fenótipo, né? E aí eu costumo brincar com os meus amigos, com os meus seguidores lá nas minhas redes... Inclusive, siga ela, já tá lá no início do vídeo. E aí eu costumo dizer que, meu, acho que eu vou criar isso, vou ficar rica. Vou criar um negrômetro. Negrômetro? Imagina! Vai ser de aplicativo, vai passar assim, ó, pi-pi-pi-pi-pi-pi, negro, negro... Aí toca uma outra sirene no negro, no negro. Porque, mano, é complicado isso aqui no Brasil, entendeu? O processo da miscigenação foi um processo que até um precisado momento deu certo, sabe? Que era miscigenar, era misturar, era clarear, na realidade, o processo do embranquecimento. Porque assim, olha que louco, gente, nesse país tropical que sempre foi mega quente. Quando vocês veem aquelas imagens daquelas mulheres de vestido de época, lá no Rio de Janeiro e tal, aqui em São Paulo, de guarda-chuvinha por conta do sol, aquele monte de camada, é porque elas sonhavam em ser europeias. Então, o Brasil, o padrão de beleza do Brasil era ser Europa. Até hoje. Até hoje. Isso em tudo, na arquitetura, na cultura, na música. Por isso que eles receberam muito bem os italianos, né? Então, assim, com a população preta, nós não tivemos nada. 14 de maio, tava todo mundo aí livre. Livre pra ir pra onde? Com quem dinheiro? Com o meu quê? Não podia voltar pro seu serviço, porque vários escravizados queriam voltar na condição de ser escravizado. Porque era a única oportunidade de sobrevivência. Porque imagina você chegar alguém, raptar sua família e colocar a mãe num lugar, um pai no outro, e aí te levam pra um outro país que mistura todas as nações. Porque África é muito grande, África é um continente, e aí são várias línguas. Você não tem pai, não tem irmão, a sua língua foi roubada, a sua religião foi roubada, e aí você sai com uma mão na frente e outra atrás. E aí o projeto de embranquecimento do Brasil foi o quê? Vamos trazer italiano, porque qual é a cor dos italianos? Não é essa cor que eu tenho, né? Então vamos trazer eles, que eles podem procriar aqui, e realmente a gente vai ter um Brasil europeu. E aí, com a chegada... Veio muito italiano pra São Paulo também, né? Veio muitos, muitos. E aí com a chegada deles, o que eles tiveram? Um pedaço de terra e um pouquinho de semente pra plantar e tal. E aí foi essa mistura de etnia que deu origem à miscigenação. Caraca, que doido. Que aí é essa questão do colorismo. Que aí é isso, né? Eu tenho vários amigos e amigas que ficam, meu, mas eu sou branco demais pra ser preto, e preto demais pra ser branco, sabe? Tipo, quem eu sou, o que eu sou, e aí começa a procurar através do fenótipo o que tem mais próximo da etnia, pra poder se identificar. Mas por exemplo... Porque tem essa cobrança também, né? Então vamos atrasar mais um assunto polêmico. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu ponho um cabelo igual o seu, pode ser que eu vá lacrar muito mais na internet, vou receber muito mais comentários, enquanto você vai estar passando por um monte de problema lá na rua, vai estar sendo atacado, enquanto eu na rua, você é diferente, estilosa. Olha que coisa. Enquanto você vai sofrer todo o racismo e toda a opressão que eu não sofro. Sim. É exatamente isso que eu falo pras mulheres não negras, né? Invisibiliza. Tipo, saber o significado das coisas, sabe? Turbante, gente, as mulheres pretas sempre usaram. E aí vem uns estilistas, umas estilistas e quer dar nome pras nossas amarrações, saca? Uhum. Que são amarrações históricas. Por exemplo, em alguns países da África, você consegue saber o estado social, o estado civil da pessoa através das amarrações. Então, por exemplo, uma mulher com turbante amarrado e aparecendo o cabelo, ela é solteira. Ou outra com vários tecidos, com várias amarrações, ela é uma mulher casada que tem uma condição financeira legal, entendeu? Então, assim, saber pelo menos o significado de tudo isso e saber que você tá carregando um símbolo que não é seu. E mal comparando, eu sei que não se compara, gente, mas só porque é uma coisa que eu vivo, é muito legal quando a gente convive com pessoas que vivem a mesma coisa com a gente, que compartilham essas coisas com a gente, porque a gente se sente inserido, a gente tenta se encaixar tanto no padrão e tudo mais, e a gente vê que a gente não tem que se encaixar, a gente se sente inserido na nossa comunidade, né? Eu moro com duas pessoas gordas que são ativistas, eu só ando com gente que, de uma forma ou de outra, é feminista, é ativista, tá dentro de uma militância, então já tem uma empatia, faz muita diferença isso. Faz muita diferença e te dá proteção, né? Exatamente. Te dá afeto. Essa é a palavra, proteção. Porque essas pessoas que são invisibilizadas na mídia, na sociedade, a gente falta muito essa questão do afeto. E pra mim o afeto é o que vai me impulsionar a fazer tudo na minha vida, tudo, tudo, sabe? Quando você encontra pessoas que você fala, nossa, meu, olha essa mina, olha a potência que ela é, uma mulher gorda, olha pra quantas mulheres ela fala. E aí eu escuto as histórias, assisto os vídeos e falo, nossa, já passei por isso também. E aí é uma troca de afeto também, porque essa questão do afeto, eu percebo que não é só o afeto de estar próximo, né? Sim, sim. Mas o afeto de afetar. Exatamente. Independente do lugar que você esteja. Então é claro que pra gente traz uma confiança, assim, tem tanta coisa que nos afeta que a gente às vezes tá andando assim, ó, tipo, opa, já vou ficar assim, porque alguém vai mexer no meu cabelo, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai falar do meu peso, sabe? E aí você tá em espaços que as pessoas compartilham da mesma vivência, do mesmo conteúdo, sabe? Dos mesmos problemas, ansejos, desejos, aí é outro valor. É por que você tem gente que fala assim, ai, porque as pessoas negras andam em bando. Meu amor, os gordos agora também estão andando em bando. A gente foi pro festival, me chequei, eram 12 gordos. Eram 12 gordos no anibando, pessoas chamaram a gente de Fat Family, meus caralhos. E tipo assim, a gente é Fat Family mesmo, meu amor, é isso aí, aturo surtem. Um monte de gordo passear junto é um ato político. Nossa, merda! Um monte de negro sair estiloso, passear junto, é um ato político. A gente tem que entender isso, é legal a gente encontrar pessoas como a gente, que pensam como a gente, a nossa bolha, né? E também furar a bolha dessa forma, politicamente, né? Sim, nós andando na rua, todo mundo junto, é um ato político e gera incômodo. Porque é isso, galera, 2018, 33 anos aqui nessa carinha preta. E aí eu percebi que eu tô nesse mundo pra gerar incômodo. É pra afrontar mesmo. É isso, porque acho que só através do incômodo que a gente consegue provocar empatia. E aí eu colo com as pessoas que se sensibilizam e querem mudanças, querem desconstruir. Ô, Preta, muito obrigada, sério, você foi um arraso, você é maravilhosa. Eu que agradeço. Tem tanto conhecimento dentro da cabeça dessa mulher, que a gente vai ficar falando aqui pra sempre. Então, assim, quem gostou, porque eu sei que muita gente gostou, comenta aqui embaixo. Deixa mais dicas, porque eu sei que a gente não vai conseguir responder tudo nunca. Até porque eu nunca falei sobre isso aqui no canal. Eu sempre quis trazer alguma mana preta e de preferência gorda também. Sempre tentei marcar com um monte de gente e nunca rolou. Então, que bom que foi com você, porque foi o melhor debut. Não é isso, praticar de fato o coletivo, né? É isso, viver de fato essa sororidade que a gente fala tanto, viver de fato essa empatia que a gente fala tanto. Vamos botar em prática, né, querida? Muito obrigada. Posso falar só do canal? Claro, fala, fala. É, porque no ano passado, eu e minha equipe, nós lançamos uma websérie no YouTube. Aí tá lá no meu canal. A websérie se chama Nossa Voz Ecoa. São dez episódios e aí cada episódio é um tema diferente. Então, tem o Hip Hop Resiste, que eu entrevistei o Crioulo. Ai, que legal! Eu não sabia! Tem o Feminismo Negro, que eu entrevistei a Djamila Ribeiro, a Link, a Erika Malunguinho. Tem o Racismo na Escola, que é um episódio bem legal, que é só as crianças falando, tá bem bonito. Entrevistei a Alice Sofia. E aí são dez episódios, vocês podem assistir. O último episódio se chama O Corpo Negro Incomoda. É bem o que nós conversamos aqui. E aí tá lá no meu canal, é Preta Rara o canal. Vou assistir também, gente. Já vai lá ver, então. Vou assistir também. O link vai estar aqui na descrição também. Gente, obrigada, Preta. Muito obrigada. Sigam ela no Instagram, deixem aqui embaixo seus comentários, deixem seu like. E um beijo queijo corega em cima.